Você lembra os filmes mais legais da sua infância? A gente vai tentar lembrar nesse vídeo aqui. O primeiro filme que vem na cabeça... Primeiro de tudo, a gente pra fazer esse negócio, a gente vai roubar, a gente vai trapacear um pouco. Então o computador tá aqui do lado, você consegue ver aqui no cantinho da tela. A gente tá aqui com a Netflix aberta. A gente não vai fazer com todos os streamings também, porque senão vai ficar uma loucura. Mas a Netflix, por exemplo, se você for lá, não sei se você sabe, e na busca de estar 1990, por exemplo, você vai ver filmes da década de 90. O que eu acho ótimo. O que é muito legal pra essa pesquisa que a gente tava fazendo aqui de filme, foi maravilhoso. Então, só que nós vamos começar com um pezinho lá atrás. Então vamos começar com 1980. Chegou o velho do rolê. Vai, Diego. Eu nasci em 83. Então tem filme que eu vi em 90, que já era velho. Pra passar na TV já tinha que ser velho. Não, tudo bem. É que o Diego nasceu no início... Dos anos 90. Dos anos 80, tá vendo? Já tô até perdida. Mas é isso, ele nasceu no início dos anos 80. Eu nasci no final dos anos 80, então... É, mas tá tudo na mesma década, Daph. Não tem também que ficar falando, ah, a gente tem idade diferente. A gente tem, mas aí, Deus, até eu compreender os filmes que você já tava compreendendo, já tem aí uma diferença. É, a Zenhal tá do meu lado. Mas o primeiro filme que eu realmente lembro, cara, eu tava olhando aqui e é esse, os Goonies. Você assistiu os Goonies? Eu assisti depois de mais velho, assim. Eu não lembro de assistir os Goonies criança. Os Goonies é o tipo da coisa que se Hollywood fizesse um remake ou uma continuação... Ia ter um monte de velhinho no cinema, Kels. Esse vídeo vai estar cheio das tuas piadinhas, né, Daph? Mas o Stranger Things, por exemplo, é uma boa pista de que Goonies daria certo. Total, total. É, o Stranger Things é isso. Ele começa em 1970 e poucos, eu acho. Ele pega nos anos 80. Nos anos 80. Eu não fui aquelas crianças de Stranger Things. Talvez meus irmãos mais velhos, acho que foram, né, que nasceram na década de 70, por exemplo. Mas eu já não me identifico muito com aquelas crianças de Stranger Things, mas eu era... Enfim, eu peguei filmes dessa época, né? E você, você também. Eu botei em 1980, mas você achou filme aqui? Não, total aqui. Apareceu, quando a gente colocou, apareceu o meu primeiro amor. A primeira, o primeiro meu primeiro amor, né? Porque tiveram outros, né? É, mas é que o Macaulicópolis apareceu em outro, não? Apareceu... Ah, não, a menina apareceu em outro. É, porque ele morreu no filme. Ah, é, ele morreu no filme. Caraca, isso é um spoiler, eu só queria dizer isso. Mas quem aí já assistiu o meu primeiro amor? Comenta aqui embaixo, que eu quero muito saber por quê. Meu primeiro amor é um... Eu acho que foi o primeiro filme, primeiro filme, assim, que eu fiquei arrasada. É, porque ele é... Eu gostei porque ele não tinha um final feliz. Eu fiquei arrasada. Eu não estava totalmente acostumado, cara, sempre tem final feliz. Nossa, doeu muito, assim, sabe? Tipo, lá vou eu de novo no spoiler, mas desde os anos 80 já não é mais spoiler. Mas é tipo, é muito triste, assim. E eu era criança quando eu vi. O pai morrer é atacado por abelha, né? É, entende. É tipo, meio traumático, assim. Então, mas eu gosto muito do filme, eu gosto da trilha sonora, até hoje, é isso. Mas, você assistiu? Assistir, assisti. Mas você assistiu com frequência? Eu assisti várias vezes. Não, com frequência não, mas eu assisti criança. Tipo, a daqueles... Eu me odeio, mas não ao ponto de assistir Meu Primeiro Amor muitas vezes. Então, que Meu Primeiro Amor é daqueles filmes pra mim que eu perdi a conta de quantas vezes eu vi. Sabe outro filme também desse... Acho que foi um pouquinho mais depois, né? Que o Macaulay Cauca era um pouquinho mais velho, mas não tanto. Que me chamou a atenção, que eu assisti por acaso, assim, era... Anjo... Anjo Mal. Eu lembro do nome, não lembro da história. Acho que é esse o nome. Talvez um nome parecido. Eu acho que é. Era ele e um... O menino, se eu não me engano, o Elijah Wood, que é o Frodo. Sei. E aí, ele meio que fica sendo ali o... Ele era o mal. O safadinho. Ele era o mal. E ele enganava a mãe do outro, enfim. E aí, no final, tem uma hora, assim, que a mulher precisa salvar um dos dois. Filme também animal, assim. Só filme pesado, né? Pois é, tô vendo, tô vendo. Ó, lembra do Gremlin. O Gremlin você assistia? Então, a minha mãe tinha um Gremlin de pelúcia. Você acredita? O Gizmo, que era o bonzinho. É, o Gizmo, que era marronzinho, com a orelhinha pontudinha. E eu assisti, mas eu assisti poucas vezes. Então, eu tenho... Eu conheço a história, mas eu tenho menos lembrança, sabe? De assistir. Você tem isso com filme? Tipo, você conhece a história, mas eu não consigo lembrar muito, tipo, de detalhes, assim. E aí, minha mãe tinha a pelúcia do Gizmo, né? É. E aí, era bonitinho. Não era bonitinho? Só não podia molhar ele ou alimentar ele depois da meia-noite. É. Tem essa regra aí. A Lagoa Azul. Você lembra de A Lagoa Azul? Clássico, clássico. A Lagoa Azul era bom, porque pra criança era tipo um filme... Pornô. Pornô, né? Era um filme porno. Era o máximo que dava pra ver. Mas é. Mas tá tudo bem, hein? Olha quem está falando. Nossa, olha quem... É muito legal. Tá ligado? Que tinha um bebezinho, e aí tinha uma voz em off, como se fosse o bebê pensando. Meu Deus, tem Karate Kid. Karate Kid, Karate Kid também. O Karate... Esfrega, pinta... O original, né? É, o original. Não o Kung Fu Kid, que o filho do Will Smith, ele fez um Kung Fu Kid. É. Que é bom também, tem música de Justin Bieber. É que eu acho que pegou... Eu acho que ele não foi uma... Não é um Karate Kid, é uma inspiração no Karate Kid. O que o... Foi um remake, eu acho que eles falaram, não, vamos fazer um remake, mas precisa ter um título bom. Então, se botar Kung Fu Kid, eles não vão associar o filme. Então, bota Karate Kid aí, a gente tem a licença poética pra fazer um filme com outra luta. Mas você passou aí Família Adams, Flintstones... Família Adams não era um filme que eu assisti em Sessão da Tarde, Cinema em Casa, essas coisas, não. Era uma série de TV que eu via, tinha uma série de TV antiga. Sério? Que não era com esses atores, eram outros atores. Eu não assistia a série de TV do... Essa era bem antiga, a gente passava, sei lá, na Cultura, um negócio assim. Mas eu tenho essa lembrança de Família Adams assim. Mas você assistiu filme, é bom filme. Eu gosto, eu gosto muito. Eu assisti várias vezes, mais um que eu perdi as contas de quantas vezes eu assisti. Ó, mas esse Netflix aí tá roubando, porque tá aparecendo uns negócios aí que... Não, é, que não é de 80, mas vamos botar 90 aqui agora. Vamos ver o que acontece com 90. 90. Jumande! Pô, Jumande! Jumande é incrível. Eu nunca assisti Jumande. A primeira versão, tá? A segunda versão de Jumande é ok, mas eu tenho um apego emocional na primeira versão, então. Você nunca assistiu Jumande? Nunca assisti Jumande. Ah, Diego, tá errado. Vocês sabem o que a gente vai fazer a hora que a gente terminar de gravar esse vídeo, né? Não vai ser assistido. Assistir Jumande. Ah, fala sério. Como é que você assistiu Jumande? Qual é o seu problema? Se você assistiu Jumande, ia ser a versão... Ah, Diego. Ia ser a versão com The Rock. Ah, para. Pô, é mó legal. Beethoven. Ah, Beethoven. São Bernardo do cachorro. Meu, sessão da tarde total, Beethoven. Não lembro nada da história, mas lembro do Beethoven. Lembro de algumas coisas, não muito. Que mais? Que mais? Jovens bruxas, eu lembro de ter assistido. Jovens bruxas? Qual é? Quando é que você tá vendo? Sobe um pouco. Você pulou. Ali, ó. Ali, a penúltima. Não, não era esse. Era... Não? Da Magia Sedução. Ai, amo. Amo com a Sandra Bullock e a... Como é que é o nome da moça que foi casada com o Tom Cruise? Ih, deu um branco. Foi casada com o Tom Cruise? Essa informação não me ajudou em nada, mas eu sei que... Caraca, esqueci o nome. Susan Sarandon. Não, não, não. A Susan Sarandon é a mais velha. Meu, eu amo Da Magia Sedução. Ah, é Nicole Kidman. Nicole Kidman, é isso? Nicole Kidman foi casada com... Eu acho que foi. Com o Tom Hanks? Não, o Tom Cruise. Ela foi casada com o Tom Cruise. Outro filme, inclusive, que não é de infância. Crianças, não vejam. É de olhos bem fechados. É. Esse sim. Esse é um pornozinho também. Tá ali, é do Stanley Kubrick. Eu não vi muitos filmes do Stanley Kubrick, mas esse é um filme que eu... Eu gosto muito do Stanley Kubrick. Mas também não é aqui. Eu não via em sessão da tarde. Não podia terminar esse vídeo. Não que a gente precise terminar. Pode continuar sentado aí. Não, tem muita coisa ainda pra falar, gente. Dá uma segurada. Mas férias do barulho. Férias do barulho. Férias do barulho. Esse é outro sessão da tarde que eu fazia questão de desligar a TV. Cara... Que, nossa, Diego, não. E é incrível. Não, não, não. Porque faz um tempo que eu não procuro. Mas eu nunca achei... Eu nunca achei em streaming nenhum, assim. Eu tenho uma série que eu sou muito frustrada, que eu queria muito. E agora você levantou essa bola e eu vou te cortar na série do barulho. Eu amo Felicity. Não tem. Em lugar nenhum. Alguém sabe como eu assisto Felicity? Tipo, existe no Google, existe série, existiram temporadas. Porém, eu não acho. Em lugar nenhum Felicity. Não tem. E aí eu, tipo... Nem pra comprar, sabe? Do tipo, box que nem você me deu de Gilmore Girls. Não tem. Eu não achei de jeito nenhum. Eu juro, eu não sei o que acontece. Se vocês tiverem alguma sugestão de como eu assisto Felicity, eu lembro muito, assim... Era uma coisa que eu... Não é da minha infância. É da minha infância. Era anos 90, assim. Eu tava na escola. Eu já era meio adolescentezinha. Eu lembro disso com TV a cabo. Eu só tive TV a cabo adolescente. E eu passava no 4 de madrugada. Eu tenho uma história muito boa pra contar, gente. Serei breve, eu juro. Por que que eu sei que passava no 4 de madrugada? Porque eu ficava acordada com a minha mãe assistindo Felicity. E aí, na época, o namorado foi meu primeiro namorado. Acho que foi meu primeiro namorado. E aí, tipo... Eu não gostava dele. Coitado. Nada contra você, juro. É que naquela época eu realmente... Não era meu rolê. E aí, tipo... É... Ele, às vezes, ficava me ligando... Ele me ligava e eu não queria falar com ele. E aí, tipo... Eu sempre falava Ah, tô fazendo alguma coisa. Ou Ah, não dá pra falar. Ou eu tô ocupada. Não sei o quê. E aí, ele sabia que eu assistia a Felicity de madrugada. E aí, ele começou a me ligar de madrugada. Porque ele sabia que eu não ia ter desculpa, sabe? Do tipo... Ah, Felicity. Mas aí, ele me ligava porque sabia que eu tava acordada. E aí, eu tipo... Ai, que inferno. Nossa, eu... Sério, eu fiquei muito brava. Mas é isso. Você atendia de madrugada? Ah, eu atendia. Aí, eu ficava no telefone assim e ele ficava falando e eu tava prestando atenção na série. Ele falava uma coisa. Daphne, eu... Ah, oi. Ah, sim. Aham. Nossa, como eu era horrível. Gente, perdoa. Nossa. Tá vendo? Eu acho que você já ajudou gente suficiente hoje pra Deus ter te... Calculado ali na equação. Você tá no lucro, né? Ele me perdoou. Será que ele me perdoou? Não, ele não. Não, Deus. Falando Deus. Deus já. Ele não me perdoou. Não, Deus já. Deus já. Então, tá bom. É, ET. ET, sim. ET. ET é maravilhoso. ET é um dos primeiros filmes que realmente eu lembro, assim. Por causa de música, por causa de efeito especial. Porque hoje você olha e fala é mais ou menos. Mas na época, um ET daquele mexendo. Quando aparecia alguma coisa assim naquela época, a gente sempre ficava procurando onde que estavam controlando, né? O que que era... Qual era o robô? É, tanto que eu lembro, por exemplo, Jurassic Park foi um filme que na época, se você é jovem, você não tem noção. Na época foi de explodir cérebros porque era um filme assim, o bagulho era muito bem feito e você não achava onde que a pessoa tava comandando aquele bicho. O ET, você ouve uma cena que era a mão dele, ouve uma cena que era a cabeça. Então, você sempre tinha alguma impressão de que tá, beleza, aquilo ali é um boneco. Você acredita, você tá naquela mundo da fantasia, mas aquilo ali é um boneco. Jurassic Park foi o filme que você olha e fala, irmão, da onde os caras tiraram esses lagartos? Tem uma série na Netflix que mostrou a produção de Jurassic Park. É muito legal. Eu vou descobrir o nome aqui e coloco. Acho que é filmes que marcaram época. Ah, é filmes que marcaram época. Nossa, é muito, muito legal. Se vocês não assistiram, assistam. Fala de outros filmes também. É, cada episódio é sobre um filme que marcou a época, mas um deles é o Jurassic Park e tem o do Esqueceram de Mim também. Esqueceram de Mim é nessa época também, não é? Anos 90 ali. Esqueceram de Mim é. Então, Esqueceram de Mim é o... Esqueceram de Mim sim, é bom. Então, Esqueceram de Mim é o clássico da Sessão da Tarde no Natal, né? Então, todo ano a gente assiste. E tem uma coisa muito engraçada pra falar sobre isso. Porque é um dos filmes que é muito clássico também, que é o Grinch. e eu só fui assistir o Grinch agora na pandemia. Eu não... Eu nunca tinha visto o Grinch e o Grinch é um clássico de Natal, assim. Assim como o Macaulay Culkin. Qual o Grinch que você tá falando? Não é Grinch? Porra, não. É Grinch, mas não é tão de infância também, né? Não, não. Mas ele é antigo. É o que o Jim Carrey faz? Não, eu acho que é o anterior. Ah, não. Não sei. Eu acho que é o do Jim Carrey. Não, o Jim Carrey não é o ator de que a gente viu crianças. Eu não sei. Eu vou procurar... Não, procura. Vamos olhar o Grinch. porque eu assisti... Eu lembro de, tipo... Porque é um filme de Natal e é um filme que eu nunca tinha visto e todo mundo... E é... Tanto que no Twitter, assim, quando eu abri, todo mundo tava assim... Ah, começou a aberta temporada de assistir Esquecendo de Mim 1, 2... Grinch... Umas coisas assim, sabe? E eu nunca tinha visto e eu achei super legal. Eu vou admitir que no começo é esse aqui, o Grinch. Caramba. Ah, não, é 2 mil o Grinch. 2 mil, por isso que eu tô falando. Não, tá bom, mas é muito bom. Eu tinha 17 anos. Você tinha 13. Você já era adolescente e tal, tudo. Ah, mas é legal, gente. Não podia deixar passar De Volta pro Futuro. Óbvio. Clássico. De Volta pro Futuro é clássico. Um dos meus filmes preferidos da vida. Da vida, é. Sexta-feira 13, que também é o primeiro filme de terror que eu lembro de ver criança e eu lembro de ver, assim, meus irmãos mais velhos, né? Meio que autorizando. E aí eu vi a Sexta-feira 13 e adorava, assim, morria de medo do Jason. Você lembra de Sexta-feira 13? Lembro. Robocop. Robocop. Robocop é um... Robocop é uma parada também que você olha e fala... Eu achei... Eu achei... Eu lembro de ficar maravilhado com aquela cena inicial que eles matam o policial e vão atirando, assim, e vai ficando, tipo... Explode a mão, sabe? Eu lembro que eu era criança, assim, eu lembro de ver como é que ele fez isso? Explode a mão. Aí você vai ver... Aí tem um final, uma cena também que o outro tá todo desfigurado, caiu ácido nele. Eu era criança, legal. Tô vendo? E aí eu falo, caramba, o cara ficou todo desfigurado. Velho, eu adorava. O Academia de Polícia é dessa época também, né? O Academia de Polícia. Gente, é muito bom o Academia de Polícia. Se vocês não assistiram, assistam, porque é muito legal. Assim, abram o coração, porque é, tipo, é uma imagem, é uma gravação diferente do que a gente tem hoje. É uma pegada... A velocidade... Você sabe uma das coisas que eu mais sinto diferença, assim, hoje dos filmes de hoje, dos filmes dos anos 90, 80? É a velocidade. Porque, tipo... O ritmo, né? É o ritmo da fala, o ritmo das cenas. Os filmes antigos são meio lerdos, assim, sabe? Tipo, o cara dá a fala e fica assim pra você. Ah, e depois o outro dá a fala, sabe? Tipo, não é dinâmico, assim. É, eu acho que tem filme que isso faz sentido, mas filme de comédia, principalmente, eu acho que é isso que você falou, assim, deixar... O cara deixava ali mais tempo pra gente entender a piada. Hoje a gente já entendeu a piada, beleza? Corta a próxima, corta a próxima. Tipo, não é isso. Mas, meu, o Locademia de Polícia também era um filme de sessão da tarde que repeti várias vezes, assim. Tartarugas Ninja. Tartarugas Ninja. Então, Tartarugas Ninja também. Outro exemplo desse de que, mano, obviamente, era um boneco, era, né, fantasia, tal ali. Mas, enfim, você tava ali na magia do negócio. Gente, o Mestre Splinter é um rato gigante. Alguém realizou isso? Que é um rato gigante que luta karatê? É, tipo, meu, surreal, assim. Tem outro que eu ia perguntar se era dessa época também, que é o Exterminador do Futuro. Exterminador do Futuro. O primeiro não fez tanto sucesso quanto o segundo. E eu lembro do segundo. Eu não lembro do primeiro. O segundo é o que tem o Homem que Derrete, que é o de ferro fundido. Por isso também. Meu, até que era muito, muito legal, assim. Uma coisa que a gente olhava e falava, como é que eles fizeram? O moço fazia assim, a mão dele virava uma lança. Ele atravessava, assim. Era muito legal. É, foi muito legal. Aliás, o Arnold Schwarzenegger, tudo que ele ia fazendo também, enfim, aquele filme Gêmeos, que ele fez, ele e a irmão gêmeo do, como é que é o nome do baixinho lá? Não sei. Do Demi DeVito. É, muito engraçado. É muito bom. Era muito bom. Um Tira no Jardim da Infância, eu lembro também, eu assistia, eu assistia demais. Nossa, tem muitos, né? Nossa, Uma Linda Mulher. Uma Linda Mulher, eu lembro desse filme. Uma Linda Mulher, é sério, e era, tipo, também era um filme, não é que era um filme pornozinho, mas era um filme que falava sobre sexo. É, mas não tinha, né? Não, não tinha, mas falava sobre isso e, gente. É, ela era uma prostituta. É, é porque se eu sou assim, porque, quando eu, quando eu era criança, sexo era assunto proibido. É. Eu não sei se, pra você, se você sente isso. Ah, prostituta. Tipo, hoje eu sinto que é um pouco mais, eu sei que eu sou uma pessoa mais velha agora, mas eu sinto que, tipo, as pessoas estão, não, as pessoas, elas não têm medo de falar, sabe? Tipo, não é um assunto proibido. É uma coisa que não se fica falando, porque, tipo, ah, é uma coisa íntima e tal, mas, na minha época de criança, era tipo, sabe? É, eu acho que eu evoluí o lance do tipo, educação sexual, a gente já sabe que é importante, né? Criança tem que ter educação sexual, até pra se proteger, saber se tá sendo abusada. Exatamente. Então, é uma coisa que não se falava e é bom se falar, né? Sim, mas tem uma... Tem gente que relincha, que acha que falar de educação, homossexual, é incentivar. É incentivar. Nossa, não, é. E aí, obviamente que não é isso. Mas, só um parênteses sobre uma linda mulher, eu gosto muito do filme, mas eu tenho uma crítica sobre ele. Só uma? Não, eu tenho algumas, mas, tipo, uma das críticas que eu tenho sobre uma linda mulher, é que, ela, é uma história sobre o príncipe encantado, e aí, tipo, você... Mas que tem muito nessa época, né? Não, e, exato, e é uma coisa que, tipo, a gente sabe que, depois que você, sei lá, você cresce e tal, você entende que, putz, isso é uma idealização de um relacionamento que, velho, sério, não vai existir, entende? É, mas isso é um papo a muita cerveja, que você for entrar nisso aqui, filme antigo, é isso mesmo. É, tá, tá bom, ok. É isso aí mesmo, não tem representatividade, não tem, a mulher é a coitadinha. É, é, o homem é que tem que salvar ela. Muito atrasada, é. Saiu um trailer agora de Pinóquio, parece que, eu não vi todos os trailers que saíram, mas parece que a fada encantada lá, ela é negra, e aí já tem gente pé da vida, porque não existe fada negra. Ah, pronto. Como se existisse fada branca. Ah, minha nossa senhora, tá bom. Vamos continuar, é, né? Cara, Forrest Gump, uma menção honrosa aqui, mas eu não vi quando eu era criança. É um filme de 94, se eu não me engano, ou de 97. Enfim, eu, eu vi assim, depois de adulto, ele lançou quando eu ainda era adolescente, mas eu só vi depois de adulto, eu amo esse filme, eu devia ter visto quando eu era menor. Ele assiste muitas vezes mesmo. Mas um filme que definitivamente eu vi bastante, não só o primeiro, como outros, é, Caça Fantasmas. Caça Fantasmas. Também tem o lance do, tecnologia, ah, o bagulho aparecendo. Aquele fantasma verde, que era uma gelatina. Ou, geleia. Geleia. Literalmente. É, então, aquilo era mal tecnológico. Você sabe que tem uma coisa que eu acho legal do Caça Fantasmas, que depois eles fizeram o Caça Fantasmas só de meninas. Exatamente. E eu achei isso muito legal, eu acho que, porque é isso, na época eram, é naquela época, bom, não vou voltar pro papo de muita cerveja, mas eu achei muito legal que depois eles acabaram... É bom, não se trata também de falar, ah, eles estavam errados, não, fizeram com que as pessoas, elas, enfim, acreditavam, chegavam naquela época, agora a gente já é mais maduro, a gente já conversa mais sobre, a gente já aprofundou a conversa, né? Mas eu fiquei muito feliz que fizeram Caça Fantasmas de meninas, e eu achei, eu não vou falar palavrão, porque não pode, mas tipo, eu achei muito piiii, porque é muito legal assim, tipo, não é um filme, eu não acho que é um filme ganhador de Oscar, um, nossa, é um incrível filme, mas é isso, é um filme de sessão da tarde que eu acho que funciona muito, assim, sabe? Qual palavra que eu não queria falar aqui? Foda? É. Não, o filme é foda. Mas aí eu tô... Ah, esse cara não vai deixar de ser family friendly, porque eu vou falar foda. Ah, pronto. Será, YouTube, que não pode falar foda? Não sei. Tô falando foda no sentido de foda, foda no sentido de... Ô, Diego, para! Meu Deus! Cara, eu tô rodando aqui, eu não lembro de mais nenhum assim, grande, ah, tem o Tirana, o Tirana de Niflans, eu já falei, um Tirana Pesada, com o Ed Murphy, era um filme que me pegava, assim, demais, eu queria ser o Ed Murphy. Duro de Matar, eu não... 355, tem 78 filmes de Duro de Matar, eu assisti a Duro de Matar com a minha mãe, eu gosto, que é com o Mel Gibson. Esses filmes, Duro de Matar, eu gosto. Difícil de Matar, muito tarde para matar, muito cedo para matar. Você tava, eu não sei como é qual. Você tava se empolgando com o moço derretendo com um ácido, Diego? pois é, eu não tô desmerecendo não. É um tira, é um tira, entende? É um policial. Quem inventou esse negócio de chamar policial de tira? Eu não tô desmerecendo não, é o lance que eu nunca entendi qual era qual e eu não assisti para decorar. Duro de Matar, Mel Gibson, assista. Ele tem o ombro deslocado. Qual que é o do Bruce Willis? Nem você sabe, porque o Duro de Matar era com o Bruce Willis. Não é o do Mel Gibson? Qual que é o Mel Gibson? Quem que é o Mel Gibson? É o do... Qual que é o do Mel Gibson? Do que as mulheres gostam, é o Mel Gibson. É, eu sei. Esse é outro filme também, Bom Sessão da Tarde. Outro filme também, eu lembrei do Mel Gibson que não tem nada a ver, Robin Hood. Robin Hood é bom. A versão com Kevin Costner. Eu amo esse filme. Qual que tu gosta do Kevin Costner? Eu também tava vendo outro dia aqui. Nossa, você vai falar, ah, claro. Guarda Costas. Nossa, sim! Ai, eu amo Guarda Costas. Ah, I have nothing. 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 Que bom que eu canto muito mal. O YouTube não vai bloquear isso aqui. Não era Duro de Matar? Qual que é o Duro de Matar? Duro de Matar, eu acho que é com o Bruce Willis. E olha que eu nem sou fã, hein? Não, pode ser. Qual que era o do Mel Gibson? Deve ser o Difícil de Matar. Ó, tem o Preço de um Resgate com o Mel Gibson. Eu lembro desse Preço de um Resgate. Você procurou Duro. Procura o nome do ator. Procura o Mel Gibson. Deixa eu ver. Você vai achar o filme que ele fez. Meu, tinha, que ele tinha o ombro que saia do lugar. Mel Gibson. É, todo mundo tem, dependendo da força que você use. Um ombro que saia do lugar. O... A Zen, ela só puxou aqui o cabo do computador. Aquela coisa. Arrebentou. É... Eu tô lembrando do Kickboxer. O... Ligou aí? Ligou. Não, tá ligado. Tá funcionando, não quebrou nada. O... Que bom, Zen, porque eu não tô podendo vender meu rim. O Kickboxer. É, Kickboxer. Do... Com o Van Damme. Tá vendo? Eu não lembro desse. Esses daí, os caras tiram. Aí eu acho covardia. Igual do Van Damme que ele resolve na mão. Entendeu? Resolve na porrada. Máquina mortífera. Viu? Não tem nada de matar. É máquina mortífera. É, não tem nada de matar. Adoro máquina mortífera. Não lembre o microfone. Você vai fazer barulho. Meu Deus. Claro. A gente ia... Meu, olha isso. São muitos máquinas mortíferas. Isso é muito legal. Viu? Se vocês não assistiram a máquina mortífera, vão lá assistir. É muito legal. Eles são uma dupla bem legal. Rambo e Rock. Rambo e Rock. Rambo e Rock. É. Não dava também pra não falar do... Clássicos. Do Sylvester Stallone. Gente, a gente falou muito. Vocês vão ter muita... Vocês vão ter muita coisa pra pesquisar e assistir. Ah, pesquisar e assistir. Todo mundo já viu esse filme. Não, e rever. Rever. Eu acho que é importante. A pergunta, que aqui não é qual desses você viu, porque você viu quase todos. Eu espero que sim. Agora, a pergunta é qual que faltou a gente falar aqui. Qual que faltou a gente contar. Nossa, sim. Coloquem aqui. E eu acho que assim, a gente devia montar esse grupinho anos 80, anos 90, pra gente poder trocar filmes que a gente precisa rever e assistir pela primeira vez, quem sabe. Então, um grupinho? Então, fica aqui nos comentários. É, aqui no comentário. Tipo, vamos aqui no comentário e vamos fazer isso. Vamos trocar essa ideia. Porque eu acho que é importante. porque são filmes que marcaram a época, sabe, assim? Tá, tem uns que... Eu tô muito nominada. Propaganda. Assista na Netflix. Assista na Netflix. Não, mas são filmes que, pô, passavam na sessão da tarde, que fizeram parte, assim, da nossa... Da nossa infância, né? Tipo, a gente assistiu muita coisa disso. Que é uma coisa que eu fico vendo. Hoje a gente tem mais fácil acesso a filme do que era na nossa época. Porque na nossa época, a gente tinha que esperar a sessão da tarde. pra ter um filme. No final de semana tinha filme e tinha o Corujão, tinha Tela Quente. Eu só tô falando de programa da Globo, né, gente? Olha que loucura. Cinema em Casa. Ah, Cinema em Casa da SBT. Tinha também. Eu assisti a Cinema em Casa. Qual outro canal que tinha filme? Aí é outro vídeo. Escreve aqui embaixo qual filme faltou a gente falar, então. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo. Tchau! Tchau!